Opa, tudo bem contigo? Bom, se você chegou aqui no meu canal, com certeza você quer saber agora quais os assuntos que são abordados aqui no meu canal, né? Então olha só, marketing digital, redes sociais, tecnologia, muitas coisas bacanas que tem aqui no meu canal, tá? Tem também, a gente mostra muito sobre programas que ajudam as pessoas a vender e divulgar seus produtos, tá? Então tem bastante coisa bacana aqui no meu canal. Bom, vale a pena você entrar aí no meu canal e visualizar todos os vídeos aí que tem, com certeza você vai encontrar algum que vai te ajudar aí, tá? E vai fazer sentido pra você. Então se você, entrando na onda aqui já, fazendo sentido pra você, se faz sentido esse canal, já clica ali em se inscrever, tá? Faça parte da minha comunidade. Se você tiver interesse também, tem um botão de seja membro. Dá uma olhada nos benefícios que você pode ter sendo membro do canal, tá? Então se você já clicou agora no botão se inscrever, seja bem-vindo, entra aí no canal, veja os vídeos que nós temos aqui, tá? Seja bem-vindo. Até!